Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a la nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema porque el trilento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tus ojos empiezan, move la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reno vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, o reno vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi Sé que é uma loucura,73, danza kuduro Ay, oi, 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 oi Venha levantar nu Greetings back from the Igual and drive, Bunny and drive,친iscover mand constable No te quites ahora, que tus ojos empiezan, move la cabeza looked at all A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí